Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora. Mbappé assinou com o Real Madrid, é o que crava o diário marca. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí no grupo de WhatsApp e Telegram. E você que gosta de futebol, quer estar bem informado de futebol, você pode baixar o melhor app de futebol à disposição no mercado. Totalmente de graça, sem pegadinha nenhuma. Não tem pegadinha. É só baixar o app do SofaScore, totalmente grátis, no primeiro comentário fixado desse vídeo, está no link da descrição também. Lá no SofaScore você consegue acompanhamento em tempo real dos jogos, ver classificação do campeonato, tabela do campeonato. Você consegue ver estatísticas em tempo real, consegue ver estatísticas da temporada. Tem muita coisa, por exemplo, a você ver sobre o Mbappé. Gols, assistências, passes certos, finalizações certas, tudo isso. Ah, você consegue ver também mapa de ação, mapa de calor do jogador, onde o jogador se deslocou no campo. Tudo isso totalmente de graça no app do SofaScore. É o melhor app de disposição no mercado. Você baixa no link que está no primeiro comentário aqui fixado, também está na descrição do vídeo. Vamos lá, amanhã de segunda-feira e o Diário Marca parou de deve estar perto, está próximo para cravar que Mbappé já assinou o contrato com o Real Madrid. É isso que traz o Diário Marca na sua edição eletrônica, no site, cravando que o Mbappé assinou o contrato com o Real Madrid. Na reportagem, o Marca diz que ainda não é oficial que o Mbappé saiu do PSG ou que já disse que não vai renovar com o PSG por umas questões burocráticas. Mas já está definido que o Mbappé não vai renovar no PSG. Já avisou o Sheik, o Sheik já avisou aos jogadores. O Sheik e o Mbappé já avisaram aos jogadores e o Sheik já até avisou a alguns parceiros estratégicos do PSG de que o Mbappé não fique. E aí o passo seguinte seria o destino do Mbappé, o destino de Kylian, a nossa série de quatro, cinco temporadas. E agora, segundo o Diário Marca, essa série acabou. Porque, segundo o Diário Marca, o Mbappé já assinou o contrato com o Real Madrid com validade a partir do dia 1º de julho. E aí como é que ficaria esse contrato? O Marca já estende essa informação. Porque ele diz como ficaria o contrato. O contrato seria de cinco temporadas, ou seja, de 25 até 29, 25, 26, 27, 28, 29, seria de cinco temporadas. Começaria no meio de 24, terminaria no meio de 25, perdão, no meio de 29. Ele diz que o Mbappé terá um bônus de assinatura de 50 milhões de euros apenas. 50 milhões de euros. Por que eu estou falando apenas? Porque no último contrato, o Mbappé, só para assinar, reassinar com o PSG, o bônus foi de 200 milhões. Então, assim, era quase que comprar o Mbappé de novo. No Real Madrid, o bônus será de 50 milhões de euros. O salário do Mbappé será de 15 a 20 milhões de euros líquidos, ou seja, já descontado os impostos. E também teremos alguns bônus esportivos, que aí o Marca não entrou em detalhes. E tem uma coisa que ainda está sendo analisada, que seria a negociação do direito de imagem compartilhado, que eu vou explicar já já sobre isso. Então, essa é a informação que traz o Diário Marca. Zé Filipe, o Mbappé assinou com o Real Madrid e o contrato teria validade a partir do dia 1º de julho. Vamos analisar aqui. Cinco anos de contrato, faz todo sentido. O Mbappé teria 30 anos no final desse contrato. O Real Madrid usaria aí um prime do Mbappé, considerando que o pessoal diz, ou dizia antigamente, sei lá, coisa de duas décadas atrás, que o ápice do jogador era 27, 28, 29 anos. O Real Madrid vai pegar esse prime, que agora, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo jogando até 38 pra cacete, isso daí pode ter modificado. Mas, enfim, historicamente o Real Madrid vai pegar os cinco anos do prime do Mbappé, do auge, do ápice do Mbappé. O bônus de 50 milhões de euros apenas como assinatura, vale lembrar, o Real Madrid não vai pagar pelos direitos do Mbappé. Vou te dizer, é um bônus de graça, tá? É um bônus de graça. Vale lembrar que na temporada passada o Real Madrid queria pagar 150 milhões. O Real Madrid chegou a pensar em pagar 150 milhões pelo Mbappé. Vai pagar 50, é pagar ao PSG, no caso. Vai pagar apenas 50. Tá de graça. Salário. Salário é um ponto interessante. 15 a 20 milhões de euros limpos, livres de impostos, é um decréscimo, é uma diminuição de mais ou menos quase metade do salário do Mbappé. Tá? Quase metade. Nessa imagem que eu tô aqui, eu tô com o site do... O site Capology, que é um site especializado em salários de jogador. Ok? E, segundo o Capology, o Mbappé recebe livres de impostos no PSG, livres de impostos, 40 milhões de euros. Tá ali, 39 milhões e 600. 40 milhões de euros. Fora o bônus, tá? Porque se você olhar ali na segunda linha, salário, NetPay barra... Ali tá, NetPay barra Y, que seria líquido por ano. O Mbappé recebe do PSG 39,6. Do lado tem Estimated Bonus, que é bônus estimado. Ele recebe líquido por ano, 33. Então, se juntar as duas coisas, então, daria 40 com 33, daria 73 milhões de euros livres. E no Real Madrid, ele vai receber de 15 a 20. Então, é oficial, ou assim que isso se confirmar, vai ser oficial que o Mbappé cortou metade do salário pra ir jogar no Real Madrid. E ele sabia que o salário absurdo que ele ganha no PSG, ele não ganharia em nenhum outro clube. porque os outros clubes não têm dinheiro infinito, né? Não tem... Ainda que ele fosse até por um City, ele não ganharia esse salário porque as regras de fair play da Premier League são rígidas. Elas existem, no caso, ainda mais se comparadas com a Liga Francesa. Então, assim, o Mbappé, para ir jogar no Real Madrid, vai cortar o seu salário em pelo menos metade, ok? E, para a gente fechar, tem a questão dos bônus de... Tem a questão de direito de imagem compartilhado. Desde que o Florentino voltou à presidência do Real Madrid na segunda vez, ele criou uma espécie de acordo com os jogadores em que os contratos de patrocínios individuais dos jogadores são divididos com o Real Madrid. Então, por exemplo, o jogador assina um contrato com, sei lá, com uma empresa de energético. O jogador, ele tem que pegar metade desse valor e dividir com o Real Madrid. Na maior parte dos casos, é 50-50. Então, contratos de patrocínios individuais dos jogadores, 50% fica com o Real, 50% fica com o jogador. Qual é a lógica? O Real entende que estar no Real Madrid dá muito mais visibilidade para qualquer um, então ele acha justo e ele acorda com o jogador de pegar metade. Em algumas situações, não foi 50-50. Em algumas situações, foi um pouco mais para o jogador e um pouco menos para o clube. O Cristiano Ronaldo teve contrato assim no Real Madrid, em que o jogador recebia mais e o clube recebia menos. Mas, no geral, é 50-50. E isso está sendo negociado com o staff do Mbappé. Essa é a única pendência que falta, mas o contrato está lá nesses termos. O que eu acho? Surpresa nenhuma. A gente imaginava que o Mbappé iria, de fato, para o Real Madrid. E acho que tudo o que aconteceu, esses números que o Marca coloca, fazem muito sentido. Porque era sabido pelo Mbappé, pelo staff, que o que ele ganha no PSG, ele não ganharia em lugar nenhum. Então, se ele queria dar um passo à frente na carreira, se ele queria deixar um clube ainda aspirante a coisas grandes, para o maior clube do mundo, ele sabia que isso significaria perder dinheiro. Pelo menos no curto prazo. Pode ser que ele ganhe mais no longo prazo. Mas, e isso faz todo sentido. Todo sentido porque o Real Madrid, na prática, o Real Madrid sobrevive bem sem o Mbappé. Vale lembrar que o Real Madrid vai ser campeão espanhol sem o Mbappé. Dois anos atrás foi campeão da Champions sem o Mbappé. E o Mbappé é que queria realizar o seu sonho de jogar no Real Madrid. Então, faz todo sentido. Lógico, o Diário Marca tem histórico de dar uma exagerada aqui e ali em várias notícias. Mas essa me parece sólida, me parece firme. Tanto é que eu trouxe aqui para o canal para repercutir. É isso. Capítulo final da série de 4 ou 5 temporadas. O destino de Kylian. Agora é só questão de esperar o anúncio. E aí, o que você acha? Acha que faz sentido? Bons valores pelo Mbappé? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copie o link do vídeo, espalhe aí no grupo do WhatsApp e Telegram. E, claro, baixe o app do SofaScore no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.